Gente, tá rolando um mó tretão do caramba, cara. Tá rolando uma treta do caramba lá no jogo da Discordia entre Lisiane e Edilaine. Nossa senhora, é um trava-língua falar o nome dessas duas, mas eu vou tentando aqui. Lisiane chamou a Edilaine, né, pro jogo da Discordia pra ela sentar no banquinho pra ela pontuar algumas coisas que ela se incomoda com o jogo da Edilaine. E aí tá rolando isso aqui, ó. O resultado foi isso aqui, ó. Planta, planta e sombra. Eu não sou sombra de ninguém, pelo menos. Você tem certeza? Você só reproduz o que outra pessoa fala. Ué, como assim? Tudo que você fala, alguém tem que ter falado pra mim. Alguém me fala alguma coisa aqui, vou falar igual o Haddad fez. Vou chamar o público aqui. Alguém me fala. No vídeo que eu vi na casa do dono, o Vini Gran tava falando e você tava do lado dele. E aí quando ele fala, o Caio é uma opção de voto pra mim, você concorda. Você fala, minha também. Mas você não é? Nossa, mas o Caio, ele se meteu na treta, né? O Caio é advogado da Edilaine. O que fortalece o argumento da Kátia. Que o Caio e a Edilaine estão tendo algumas aproximações muito afetuosas. Que a gente já viu começar aproximações do mesmo jeito e terminando de um jeito, né? Até divórcio. Vocês se lembram do Dinho, MC Mirella e a Estefane, o seu noivo? Então, né? É a mesma coisa, né? O Lucas Céu falou em todo reality show que ele trabalhou, onde uma pessoa que entrou casada, começou a se aproximar demais de uma outra pessoa e saiu divorciada, começou do mesmo jeito que Caio e Edilaine estão fazendo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like e a gente volta mais tarde com mais vídeo. O pau tá atorando, minha gente. E a gente vai trazendo tudo pra vocês. Siga a gente aí, segue a gente no Instagram e no Facebook também. Vamos ver se a gente pega 100k até o final do ano no Facebook. 400 mil aqui no YouTube. É nóis!